E aí galera, beleza? Hoje estou trazendo para vocês uma reação do novo trailer que saiu de La Casa de Papel A terceira parte galera, finalmente saiu o trailer, então vou reagir aqui para vocês E foi confirmada a data de lançamento também, que vai ser em 19 de julho galera Então vamos para a reação, estou muito ansioso para ver este trailer porque eu gosto muito dessa série galera E vamos lá, começou galera Tóquio, claro, as férias acabaram, Rio, Professor, Perfetivo lá A visão de julho galera, é um trailer bem curto galera, mas deu para ver muita informação aí Eu vou ver de novo agora o vídeo, o trailer, para as imagens que eu achei bem interessante para analisá-las aqui galera Começa uma ilha, a Tóquio, parece que está em uma ilha a Tóquio, é o jeito certo de escapar, não é que ele foi por uma ilha Tóquio Rio Tóquio Rio São cenas muito rápidas galera, muito difícil de acompanhar, mas o exército agora, parece o exército que está indo atrás deles agora, apareceu uma imagem do exército indo de barco do país onde a tokyo está, estou muito ansioso, falta muito tempo galera, talvez saia mais trailers e quem sabe eu posso trazer aqui para reagir de novo, se vocês gostaram. Pois é galera, essa foi minha reação ao trailer, eu gostei muito de saber que a temporada está muito próxima, que não tinha ainda data definitiva, agora tem, 19 de julho, falta aí nos três meses né galera, mas está bem próximo. Se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal galera, e ative o sininho aí, compartilhe este vídeo para todos os amigos que assistem La Casa de Papel, que gostem também, e este foi mais um vídeo do universo alternativa galera, até a próxima. Tchau, tchau.